É o seguinte, para cada litro d'água, você coloca meia. Vou procurar fazer com que a pessoa que esteja assistindo, quando terminar, diga assim, eu nunca aprendi tanto em um dia. O que interessa é resultado, o resto é conversa fiada. Conversar sobre água, porque é uma coisa que eu entendo profundamente e gosto de falar sobre isso, porque é uma coisa que é fácil de implementar. Não adianta nada você assistir uma palestra bonita dessa, gostar de um ponto aqui, outro ali, achar interessante. E não colocar em prática. Por que adianta? O conhecimento só tem valor quando ele passa do campo do pensar para o campo do agir. Quero saber de você o seguinte, amanhã, não começa hoje, vai tomar mais água? Faz um teste, vê se eu estou conversando fiado ou se é verdade o que eu estou falando. Passa a tomar seis copos d'água por dia. Faz isso durante duas semanas. Vão ver as alterações que vão ter na sua vida? Aí, nada fala mais alto do que resultado. O que interessa é resultado, o resto é conversa fiada. Não adianta eu trazer todas as teorias bonitas aqui. Isso não interessa. O que interessa é você fazer o uso. É o seguinte, para cada litro d'água, você coloca meia colher de café, não é de chá não, meia colher de café de sal integral, seja ele qual for, contanto que seja integral, meia colher de café de sal integral para cada litro d'água que você tomar. Então, no começo do dia, você põe lá dois litros, põe uma colher de café e sal integral, ela vai dissolver ali, isso é o suficiente. Então, no começo do dia, você põe lá dois litros, põe uma colher de café e sal integral, ela vai dissolver ali, isso é o suficiente. Por quê? Porque se você tomar muita água sem tomar, sem ingerir nenhum sal, você pode desenvolver um quadro chamado de hiponatremia, onde o sódio fica muito baixo. E, às vezes, pode te dar até um cansaço. Então, para isso não acontecer, e para você enriquecer o seu melier, o seu ambiente interno, com minerais importantes, é uma boa oportunidade você combinar o uso da água com o uso do sal integral. Tá bom? A partir de agora, você também pode ter acesso a esses nutrientes, passo a passo. Finalmente, revelei todo o mistério que ninguém teve coragem de lhe contar até agora. Clique no link aqui e assista tudo agora. Não quero que você perca nada. Um abraço. E você tem alguma suplementação? Você não só pode tratar, parar dela, progredir, para pior, como você pode, inclusive, reverter. O que interessa é resultado. O resto é conversa fiada. E, agora, eu vou fazer coisas интересно. Aania. Aasia. 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 Aasia.